Houve um grande ganho de eficiência, porque os processos podem ser consultados ao mesmo tempo por mais de um setor, fazendo com que a tramitação fique mais ágil. É um controle maior quando o documento eletrônico. Ele não apaga, ele está disponível, ele é facilmente encontrado, ele deixa uma série de rastros por onde ele tramita. Dificuldades sempre ocorrem, uma vez que é uma mudança drástica na forma do fazer administrativo do Senado Federal. É até inimaginável a gente pensar que de repente, não tem mais papel, de repente a gente está numa tela de computador e com uma certificação digital, nós podemos tramitar as coisas, acabou aquela coisa de assinatura, de carrinho de processo para um lado, para o outro, incrível, acabou. Acho que fomos corajosos, fomos empreendedores e fomos, além de tudo, unidos. Porque se não fosse a união de todo o Senado Federal, de todos os gabinetes, de toda a área administrativa, a disposição para isso nós não teremos conseguido. São ciclos virtuosos. Áreas que até então funcionavam com o suporte de papel, já se motivaram, e já estão também no fazer legislativo da casa, implantando procedimentos eletrônicos. Música 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 Música